Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava Eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão E o poder de fazer feliz o meu coração Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, eu tava sozinho E eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração